Estamos de volta com a PTV Especial de Natal, gente, olha, e por falar em Natal, bem que a gente gostaria de presentear cada um de vocês, mas é impossível, não é mesmo? Então a gente escolheu dois fãs mirins do programa pra representar vocês aqui, tá certo? E eu fui de surpresa na casa deles. Roda o VT! Esses são Pérola e Pablo. Essa dupla é fã do programa PTV e também da nossa apresentadora, Vânia Coelho. Esses fãs de Carteirinha são irmãos e vivem nessa casa simples, mas repleta de amor. Nossa produção disse que precisava colher depoimentos para o Natal, mas na verdade é que Vânia Coelho já estava ali fora ouvindo tudinho que eles gravavam. A gente já tá chegando, a equipe tá lá e falou que eu não vim, né? Que eu não pude ver. O Pablo e a Pérola tão lá, né? Oi Vânia, eu sou a Pérola, tenho sete anos, eu gosto muito do seu programa, Receita Família, e eu assisto você todo sábado e domingo. Oi Vânia, eu sou o Pablo, eu gosto muito do seu programa de tudo, você é bonita e cheirosa. Pablo conversa com a produção falando que o seu sonho é tocar bateria e que a irmã deseja aprender balé. É nesse momento que Vânia Coelho aparece de surpresa pra essa duplinha. Oi! 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 Nossa! Vai lá no Pablo! Nossa gente, que delícia de abraço! Nossa, a Pérola gente, é uma Pérola mesmo. Nossa, que lindo! Oi querido! Qual que é o teu sonho? O que você queria que acontecesse na sua vida assim? Você queria fazer, estudar pra ser o quê? Você queria dançar, cantar? Qual é o teu sonho? O meu sonho é dançar balé. Balé? Você gosta? Ah é? E o seu, Pablo? Meu sonho preferido é tocar bateria. Família linda, muito obrigada. Obrigada a gente pelo carinho, viu? É bom saber que eles assistem o programa que eles gostam. Eu fico muito feliz que a gente faz. É pra isso, é pra família, né? O APTV é pra família. E as crianças estão aqui no estúdio, Pablo e Pérola. Tudo bem com vocês? Sim. Beijo. Oi, Pérola. Fica aqui do ladinho da Tia Vânia. Bom, a gente mostrou aí pra vocês aí de casa que o sonho da Pérola é ser bailarina, né? Verdade, né? É. E o seu? Ainda continua sendo baterista? Sim. Então agora a gente tem um presente aqui pra vocês, né? Pra Pérola, eu quero convidar a Geni Toloto, ela que é do Conservatório Integrado. Bem-vinda. Oi, querida. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigada pela presença. Alegria estar aqui com você hoje. Olha, a alegria é toda nossa, porque eu sou fã dessa moça, viu? Ela faz um trabalho, gente, maravilhoso. As crianças te amam. Quantos anos já que você ensina balé? Ah, já há mais de 30 anos. Tem uma premiada recentemente? Onde foi? Foi na Argentina, né? Foi a Pietra Mello. E nós a levamos no Danza América, né? E nós competimos contra 38 países, né? E ganhamos, pegamos o quarto lugar. Olha, parabéns, viu? Parabéns. Bom, e aí o que é essa caixa aqui, né? Pra essa pequenininha, que o sonho dela é ser bailarina. Com 7 anos é a idade certa pra começar? Tá ótima. Tá bom? Perfeita a idade. E a tia trouxe uma lembrança pra você, tá? Pra alegrar e estimular seus sonhos de bailarina. Olha o que tem aqui. O que que a bailarina, quando começa a aula, o que que ela precisa fazer? O uniforme. Sainha, sapatilha pra começar, a sainha, o colan. Gostou do presente? Gostei. Gostou? Mas tem mais, né? Qual é o presente dela? É, eu quero te presentear uma bolsa de estudos lá no Conservatório Integrado, né? E a partir do ano que vem, você será aluninha da tia Geni. Eba! Gostou? Tá feliz? E você tem presente pra você também. Vamos ganhar o presente? Abre aqui, ó. Aham, olha o que tem aqui. Olha só. Duas baquetas. E aí? Rolou? Rolou? Gostou ou não? Gostei muito. O que que você acha que essas baquetas significam? Bateria. Bateria. Então, o APTV também quer presentear você com um ano de curso de bateria lá no Conservatório Integrado. Tá certo? Olha, no final do ano que vem, eu quero ver a apresentação de vocês. Fechou? Combinado? Fique aqui comigo. O APTV volta já. É rapidinho. Viu só? Até já.